Curso MESP Bitcoin link na descrição para parar com a sardinhagem, o cupom de desconto 50% é o CAFÉ50, melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado, 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Eu não sei se vocês já viram que já se tocaram no seguinte, vocês têm ações de fora? Tipo a Amazon, Google? Sim, tenho. Então, a Amazon, Google e essas empresas, como é que elas sobrevivem? Como é que elas se tornam cada vez maiores? Vocês sabem? Como? Porque elas não têm fronteiras, né? Você hoje pode comprar produtos da Amazon e a Amazon é uma empresa americana. Sim, você pode comprar no mundo todo, é. Isso. Ela não tem fronteiras, perfeito? Então, como é que ela não tem fronteiras? Como é que acontece isso? Porque ela é criada, essas empresas foram criadas, construídas em cima da camada chamada internet. Sim. E a internet, ela descentralizou tudo. Com o YouTube, descentralizou praticamente a televisão, você consegue agora assistir a programação que você quiser ver no YouTube a qualquer hora. Antigamente, você tinha que esperar, eu gostava muito da banheira do Gugu, e eu tinha que esperar sábado e tarde, 4 horas da tarde, para o Piazinho Punheteira assistir. Na banhe tinha o Cine Privé também, tem gente que vai lembrar. O Cine Privé, exatamente. Você tinha que ter horários específicos para olhar os programas. Você ficava acordado, ele olhou abrindo e fechando, você falou, não, tem que assistir, porque é só sábado meia-noite, velho. Olha lá o Will, assistia também. E o meu pai, o meu pai vidrado na banheira do Gugu. Eu não entendia na época, eu não entendia. Eu só assistia a Chaves. Aí você não tinha o YouTube, você não tinha nada para recuperar aquilo, você tinha que estar ligado naquele horário. Isso, e tu tinha que ter os 20 cassete. Então era muito poder centralizado em poucas mídias e poucas televisões. E aí com a internet, com o YouTube, você agora pode criar a sua própria estação de TV dentro do YouTube. Ou seja, você começou a descentralizar poderes, rádio também, agora tem Spotify, tem os podcasts. Então você pode criar o que você quiser. E isso faltava no dinheiro. O dinheiro não tinha como você transferir dados, até que surgiu o Bitcoin. O Bitcoin foi o único sistema financeiro que conseguiu ser criado através desse ecossistema. De você criar um livro contábil, onde você fazia o registro de transações do ponto A ao ponto B, tudo de forma automatizada. E isso basicamente é o Bitcoin. Então assim, com a internet, ela conseguiu trazer muitas empresas a serem muito valiosas. Então a Apple é valiosa por causa da internet, tudo é valioso por causa da internet. Só que se a internet acabasse, todas as empresas iam sofrer muito, impedir de você poder comprar e ter alguns serviços. Só que a internet, por exemplo, a ação da Apple você consegue comprar. Mas você não consegue comprar, por exemplo, uma fração da internet. Certo? Só que a internet, como ela tem, em cima da camada da internet tem aí todas essas empresas que a gente dá valor, né? A Amazon, Apple, etc. A gente não percebe quanto a internet é valiosa. Ela é muito milhares, bilhares de vezes mais valiosa do que qualquer outra dessas empresas. Sem dúvida. E ela é um protocolo chamado TCPIP. E esse protocolo TCPIP é responsável por você fazer troca de dados. O que que é o Ethereum? O Ethereum é a evolução da internet, praticamente, porque ela é uma camada, é uma camada onde você constrói aplicações descentralizadas de diversas empresas. NFTs. Tem outras criptos, né? Outras criptos, tokens. E esses tokens, eles ganham valor próprio. Só que, diferentemente da internet, no Ethereum você pode ter uma fração de Ethereum. E você pode ter uma fração de internet. É como se você pudesse ter a capacidade de comprar um pedaço da internet. Porque o Ethereum nada mais é do que como se fosse uma internet... A Siri. A Siri tá falando isso. É aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, a Siri, ó. A Siri. Vamos tirar a Siri daqui. E aí, o que acontece? A internet, você não tem a capacidade de comprar frações da internet, mas do Ethereum você tem. E o que que vai ser construído em cima do Ethereum? Cara, as finanças descentralizadas. Imagina um mundo onde você pode emprestar o seu dinheiro e você age como um banqueiro. Você pode emprestar o teu dinheiro. Hoje, por exemplo, em cima da rede Ethereum, você pode... Ah, eu tenho dólar e eu tenho um token que representa um dólar e um real. E eu quero que toda vez que alguém trocar real por dólar, eu ganhe uma taxinha. No Ethereum você cria uma piscina de liquidez onde você empresta metade real, metade dólar. Toda vez que alguém pegar o dinheiro dessa tua piscina de liquidez, você ganha... Ele te paga um juro. E aí, esse juro você ganha. E aí, você age como um banqueiro descentralizado. E o Ethereum foi o primeiro protocolo a trazer esse conceito. Que agora as finanças descentralizadas. Agora você pode fazer empréstimos, você pode comprar apartamentos... Tokens que representam apartamentos. Você pode descentralizar não apenas o dinheiro, como era o caso do Bitcoin, como você pode agora descentralizar tudo. Você pode tokenizar qualquer coisa, qualquer bem lá dentro que representa um token. E, cara, isso é fantástico. E as pessoas não percebem que... Ah, nós não somos early adopters de Bitcoin. Por exemplo, eu comprei meu primeiro Bitcoin lá em 2016. Eu não comprei em 2011, né? Aí as pessoas falam... Ah, como eu queria estar em 2011 para comprar vários Bitcoins? Só que a galera não se tocou. Todo mundo, eu, tu, todo mundo é iniciante e early adopter de DeFi da rede Ethereum. E o Ethereum hoje não é tão valioso como ele será daqui a 10 anos. Em 10 anos vai ter gente falando... Ah, como eu queria ter conhecido lá em 2020 Ethereum e os protocolos DeFi. Então, atualmente, hoje, quem estuda DeFi não tem como não ser milionário em 4 anos. Ô, louco.